Vai puxando um ataque, CR7, carimba a defesa. Teve gol no Bistão for Bridge, vamos aos detalhes. Então o Villani foi o primeiro gol dos Blues, e quem marcou foi o Sterling. A chance apareceu, ele cabeceou e saiu pro abraço. Agora tá 1 a 0 no placar, aos 26 minutos do primeiro tempo. Não escapa nada da EA Sports, valeu, afasta a defesa.